Você vê que o negócio entre eu e você tá ficando sério Quando eu lavo até o cabelo pra te ver, se liga mano, ó Mano, chegou uma encomenda aqui esses dias Que tipo, era uma caixa enorme Pra comportar uma caixinha desse tamanho aqui E ao redor tinha ar, era literalmente Tinha um saco de ar, mano, se liga só Estourar isso aqui por algum motivo é muito legal Opa, e aí, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste humilde canal E hoje, né, como você já esperava, é um vídeo de amigo E eu parei pra pensar que eu já fiz muita coisa de amigo nesse canal Eu já pedi gente em web namoro no amigo Eu já flertei com todo mundo no amigo Eu já comi pimenta no amigo Eu já cantei funk no amigo Eu já fiz muita coisa no amigo Cacei rola Mas tem uma coisa em especial que vocês pedem muito pra mim Desde o meu primeiro vídeo de amigo Muitas pessoas, inúmeros comentários, sempre pedem pra que eu mostre meu pinto Ao invés de caçar o pinto no amigo, entendeu? Vocês querem ver meu pinto Vocês fazem questão disso E pra mostrar pra você que sim, eu me importo com o que os meus inscritos querem No vídeo de hoje, eu entrarei no amigo E pela primeira vez, mostrarei meu pinto E não, isso daqui não é um clickbait Tipo, você leu certo É exatamente o que eu acabei de falar É exatamente o que tá no título do vídeo A culpa foi de vocês Vocês pediram tanto que eu tive que acatar essa decisão, entendeu? Eu tive que ouvir vocês Então pra você que espera esse momento Já faz aproximadamente aí um ano Fica aqui com um incrível vídeo No qual pela primeira vez eu demonstro, entendeu? Eu mostro o meu pinto no amigo, cara Espero que você goste Seu safadinho promiscuo Ele é famoso Por que eu sou famoso? As ideias? Só porque eu não fui Olha a cabina Eu tô mostrando o meu pinto Vocês acreditam? É sério, é sério, é sério Aqui ó Aqui o pinto, meu pinto Ele é meu pintinho Vocês acharam que eu ia mostrar o que aqui? Ele é idiota Eu só tá indo porque o bichinho fez filme É isso que um pintinho faz Ele é retardado Eu também sou, relaxa Oi Tudo bom? Tudo bom? Você é muito nova pra dar nesse site? 14hinho Não tem uns negócios estranhos nesse site assim? Sim Eu já vi tanto bag Isso nosso urbano Você já viu o pinto aqui? Sim, infelizmente Então toma mais um Ai cara, eu me errei isso Que fofinho O que? Ai que lindo Obrigado É melhor que eu já vi Fico feliz com isso Isso tá muito errado Ele tem nome? Não Eu acho que eu vou pedir Para os meus inscritos darem o nome Então caso você tiver uma ideia de nome Para o meu pinto Já vai deixando lá nos comentários Eu e meu pinto Ou na moral Ou se liga no meu pintão, mano Vai tomar no seu cu Que susto, mano Você achou que ia mostrar o que, cara? Quer ver o meu pinto? Não, obrigada Ai cara Nossa, que bonitinho Vocês precisam ir para a igreja, gente Vocês, meu Deus do céu Vou te mostrar o meu pinto Tudo ótimo Posso mostrar o meu pinto? Ai que lindo Gostou do meu pinto? Você achou o meu pinto lindo? Você já viram muito pinto nesse site? Eu vou te mostrar o meu pinto aqui Eu vou te mostrar o meu pinto Espera aí, espera aí Não, não, espera aí Aí você me pegou Você tem um mamaco Eu tenho um pinto Opa Meu pinto é infeccionado Não, meu pinto não está infeccionado, velho Ah, coitadinho Ô, meu pinto se sentiu ofendido Olha, ele está reclamando de você aqui, cara Coitadinho Olha, velho, ficou triste Meu pinto está piando Você não é ASMR de pinto? Nossa Que gostosinho Está relaxado? Que pinto profissional, cara Meu pinto é meio pequeno Mas ele dá conta do recado E aí, beleza? Beleza Tudo bom? Tudo bom O que você anda inventando de bom aí no amigo? Nada Uma coisa Quem está no amigo? Faz alguma coisa? Sim Claro que faz Eu estou mostrando o meu pinto Você acredita? Ai, ai Você acredita? Eu estou mostrando o meu pinto aqui, pô É sério Opa Tudo bom? Fala aqui com a outra história do outro amigo Posso mostrar a minha pinto para essa pessoa do outro amigo? Pode, vai Aqui o pinto, aqui o pinto Olha que fofinho Caraca, mano Que brabo O pinto está dormindo Meu pinto está dormindo, você acredita? Primeira vez que você viu o pinto no amigo? Opa O que você está fazendo de bom aí? Ah, mano Estou deitado, mal cansado Você Eu estou mostrando o meu pinto no amigo, você acredita, velho? Quase ideia É na moral aqui, olha o meu pinto Olha o meu pinto aqui, olha aqui, olha O mal fofinho, velho Olha ele, 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 ele Aqui, ó Viu? Você viu? Oi Tudo bom? Tudo O que você está fazendo de bom aí? A gente só está aqui Olha o Harry Potter Você quer ver o pinto do Harry Potter? Não me pula Posso mostrar o meu pinto para vocês? Não É, cara, o que vocês têm encontrado com o pinto, velho? Ou, na moral, eu não entendo Eu não entendo o que a galera tem que encontrar pintinho nesse site Batista Miranda Batista Miranda, você mesmo, cara Eu quero você e o seu cachorro Em uma rinha de cachorro Daqui a um ano Quando o meu cachorro crescer, pode ir, pá? Valendo uma passagem da Angola para o Brasil, mano Uma rinha de cachorro entre o meu e o seu, irmão Opa, beleza, TikToker? Tudo bom? Você já viu muito pinto nesse site? Já Quer ver mais um? Ah, não, ela me pulou, velho O que essa galera tem que encontrar pintinho? Tadinho do meu pinto, velho Você já viu muito pinto nesse site aqui? Já Sério? Então vê mais um aqui, ó Ai, que fofinho Ele não tá morto, tá? Eu juro Ele tá dormindinho, porque ele acabou de comer Ai, que eu queria ter um O meu pinto tá meio encolhido Mas é porque ele tá com frio, eu acho Quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos O meu pinto tem algumas semanas Ai, que fofinho Eu queria ter um E aí, beleza? No, posso te mostrar um negócio, velho? Entendem, o que que é? Vou ser bem sincero Eu vou te mostrar um pinto, mano Mas não pula Não, mano O meu pinto é meio pequeno A galera ri dele, mas fazer o que? E aí, mano? E aí, beleza? Tá de boa? Eu tô de boa Já falaram pra você que você parece o Mylon Jogava no top dele ainda bem? Nunca falaram não, mano Nunca falaram? Não, mano Você não joga LOL? Não joga LOL, graças a Deus Já se larguei esse vício As tatuais do LOL, velho Não me leve a mal, mano Não me pule Mas eu posso mostrar o meu pinto pra você? Depende Deixa eu ver, aproxime Aqui, ó, o pintinho, velho Tá dormindinho, mano Maravilha Bonito Muito bem o seu pinto, velho Ele é meio pequeno, né? A galera fala mal um pouquinho dele Porque ele é meio pequeno E ele tá todo encolhido Por causa do frio Cara, mas é muito bonito, velho Muito bonito Obrigado, obrigado Nossa, mas você tem 300 mil seguidores aqui? Que que é isso? Eu mostro o meu pinto no amigo, velho Mas pra todo mundo, assim Você conseguiu 300 mil seguidores Mostrando o pau? O pau não, o pinto Eu caço o pinto, velho Eu não tenho Pra te mostrar Desculpa, mano Mas hoje não precisa, velho Graças a Deus que não tem Hoje eu não tô caçando o pinto Hoje eu tô mostrando o meu Caralho, mas o brasileiro É um bicho que precisa ser estudado, velho Sim, a galera se interessa por gente Procura do pinto, velho Eu chamei mais youtuber pra apurar pinto comigo Que todo mundo gosta, tá incrível Quantos pinto você já criou na tua casa? Cara, eu tenho muito pinto na minha casa, acredita? Galinha chocou ali Tem uns 6, 7 pinto Você mora por onde? Minas Gerais? Por onde? Não, eu moro em Curitiba mesmo Tem um galinha na minha casa Você pode me ajudar no negócio? É Você tem alguma solução pra isso? Porque o meu pinto dormiu E ele não acorda mais Sem mancada Ai, meu pinto tá quase voando aqui, velho Meu pinto abriu as asas, mano Eu preciso ir pra igreja Oi? Opa, tudo bom? Tudo bem? Tudo Não posso te fazer uma pergunta Mas você tem que me prometer Que você não vai pular Você me promete que você não pula? Pode, prometo Pode te mostrar meu pinto? Não, a gente vai estudar mesmo Tem que estudar bastante Ô, eu posso te mostrar meu pinto pra sua mãe? Aqui, ó Olha que lindo papinho Ai, enfiando seu cu Nossa, tadinho Nossa, ô Opa, beleza? Beleza Ô, mano, você não é muito novo pra estar nesse site? Não, tenho 300 Você já viu muito pinto por aqui? Não Então, toma o seu primeiro pinto aqui, velho Se liga Nossa, que fofinho, mano Vou mostrar pra minha irmã Mostra meu pinto pra sua irmã Isabela Olha o pinto do cara Ah, que fofinho É um pintinho E aí, bro? E aí, mano, beleza? Ô, toda hora Não tá mostrando o pinto aqui não, né? Não, mano Tô cansado dessa porra De ficar só vendo o pinto aí Então toma mais um pinto aqui Toma mais um pinto Mas esse pinto é muito pequeno Sorta o galo aí Pra nós ver se canta Não, o galinho aqui não canta, meu Galinho aqui só pia Bonito seu pinto, cara Obrigado, pô E aí, beleza? Beleza Tudo bom, cara? Você não é meio novo pra estar nessa rede social aqui, não? Sou não Você já não viu muito pinto aqui? Eu sei, eu sei Quer ver mais um pinto? Se liga Posso mostrar meu pinto pra você, velho? Mostra aí Caralho, mano Pô, mano Até enfim Encontrei alguém decente nessa porra Encontrou um pinto, velho Alguém que mostra o pinto Olha só E aí, mano, beleza? Caralho, mano Tenho uma cadeira, mano Eu tenho uma cadeira, velho Se liga Posso mostrar meu pinto, velho? Não, calma aí, mano Tô louco Você viu, mano? Um pinto, velho Opa, meu padrinho Tudo tranquileira? Tudo maravilhoso, cara E você? Como sereninho, porque eu tô bem suave Não, eu tô suavão Tô aqui tranquilão Mostrando meu pinto no amigo Maravilha Nem fodendo que tu tem um pinto Eu tenho um pinto, você acredita? Você não tem pinto? Tu comprou um pinto pra isso Não, eu tenho galinha aqui em casa Eu tenho uns sete pinto lá no fundo Então tá bom Tem que ter pinto, velho Tem que ter pinto Você tem pinto? Opa Oi Oi Você não é meio nova pra estar aqui? Sim Vocês não viram muito pinto aqui, não? Não Então se liga aí no primeiro pinto É muito lento Oi Opa Beleza? Beleza contigo Ah, tudo ótimo Tu é de onde? Mas vá Mas vá Mas vá Para que eu fico sem graça O que que é isso? Adeus Não, tem que pagar a janta antes Que é isso? Caralho, uma pessoa cagando, mano Que incrível Sou de Curitiba, velho Ô, você já viu muito pinto nesse site? Sim Quer ver mais um? Aqui, ó Não Gostou do meu pinto, mano? O que que vocês já viram de estranho no amigo? Homens Nossa, obrigado Tipo pinto Vocês querem ver mais um pinto? Não Vocês não queriam ver meu pinto? Meu pinto? Por que que vocês têm contra o meu pinto, velho? Ah, o meu pinto ficou ofendido Eu e meu pinto Ai, caralho, meu pinto Ô, você já viu o pinto nesse site aqui, velho? É só o que tem É só o que tem? Eu vim aqui mostrar meu pinto, tá ligado? Tipo Ai, que susto Muito Ô, vocês precisam de tudo ir para a igreja, pelo amor de Deus, mano Você gostou do meu pinto? É bonitinho Ah, obrigado Ô, eu vou mostrar meu pinto para vocês Ai, que susto Ai, que bonitinho Você viu que eu ia mostrar o quê aqui? Vamos tentar se encontrar no mundo Vamos E aí, velho, beleza? O que você está fazendo de bom aqui, cara? Sei lá, só Cuidando meu pinto para conversar Não está sem nada para fazer Ô, você acredita que eu estou mostrando meu pinto no amigo, velho? Você quer ver meu pinto? Só ir fora Não, na moral, na moral Ô, se quiser te mostra aqui, ó Juro, ele é uma gracinha, velho Olha, olha Ele está dormindo, mano Olha aí, é só Obrigado, obrigado Mas valeu aí por ter visto meu pinto, mano E aí? Oi? Beleza? Tudo bom com você? Tudo bom Você está fazendo o quê de bom aqui? Nada Você? Eu estou mostrando meu pinto, você acredita? Ai, que legal Aqui, 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 ó Ó preconceito contra pintinho, velho É, aparentemente a galera do amigo tem um certo preconceito com pintinhos A galera mal me pulava quando eu falava que ia mostrar o meu, mano Fiquei, pô, meu pintinho ficou triste Mas enfim, espero que você tenha gostado do vídeo Claro que foi uma brincadeira, espero que tenha sido divertido Espero que eu tenha tirado alguns cacás de você Então se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo Nesse canal aqui só tem conteúdo duvidoso Então se você quiser mais conteúdo assim é só se inscrever Se inscreve no canal, comenta aí com seus amiguinhos Não, comenta com seus amiguinhos Enfim, enfim Falou-se E aí